Alberto Brito Carvalho, 20 anos, e Cleiton Campos Oliveira, 23, foram detidos durante ronda da Polícia Militar na Rua Liberdade, bairro da Jaderlândia. Cleiton, que foi o primeiro a ser abordado, entregou o comparsa, que estava com seis petecas de pasta base de cocaína, além de 69 gramas do mesmo entorpecente, que ainda seria preparado. Enquanto um acusado se mostrou conformado com o destino, o outro negou participação no delito. A droga que era comercializada pela dupla de traficantes estava escondida no mato, próximo a uma fossa, mas a denúncia anônima feita à Polícia Militar foi precisa. Fizemos o cerco e pelas características físicas e também pelas roupas dos mesmos, nós conseguimos localizá-los. Após a revista, foi encontrada em suas posses a quantidade das drogas, posteriormente trouxemos para especializada para os procedimentos cabíveis. Edmilson Rayol Farias, 19 anos, e Juniel Cardoso Negrão, 27, traficavam no campo do Bom Sucesso, o bairro das Flores. Eles, as 22 petecas de pasta base de cocaína encontradas, além de R$ 62 arrecadados com a venda do entorpecente, foram apresentados na unidade integrada de polícia de Benevides. Legenda Adriana Zanotto Negrão, 27, traficavam no campo do Bom Sucesso, o bairro das Flores. Legenda Adriana Zanotto Negrão, 27, traficavam no campo do Bom Sucesso, o bairro das Flores. Legenda Adriana Zanotto Negrão, 27, traficavam no campo do Bom Sucesso, o bairro das Flores. Legenda Adriana Zanotto Negrão, 27, traficavam no campo do Bom Sucesso, o bairro das Flores.